Fala galera, estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma caçada de Icon Baby ou Mid, né? Eu fiz o DME, como vocês podem ver, eu já completei. O DME ele não é repetível, vamos ver se a gente dá sorte nesse DME. No último que eu fiz a gente deu sorte, tiramos o Cantona. Tô usando ele até hoje no meu time titular aí, né? O jogador francês joga muito, o Cantona é monstruoso. E vamos ver se tem esse vídeo aqui e a gente dá sorte igual o último, beleza? Então antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, não esquece de fortalecer no like. Quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. E bora começar essa caçada aqui em busca do nosso Icon. Quer comprar ou vender coins pra reforçar o teu time no Ultimate Team? Gusta a Coins, o melhor preço do mercado. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom galera, pra quem não sabe como funciona, nunca assistiu o vídeo de caçada de Icon, Eu fiz o DME, desliguei meu monitor aqui, aí fiquei só escutando as animações e tudo mais do DME, E aí mandei ele pro meu time. Depois que eu mandei ele pro meu time, liguei o monitor aqui e aí comecei a gravar o vídeo. Então eu não sei quem a gente tirou e eu vou começar a pesquisar das piores bandeiras, As piores nacionalidades até as melhores. Então por exemplo, a gente vai começar pesquisando aqui o país da Lituânia, Que é o Lichmanen, ele é o Icon Baby, que custa 70k. Então ele é um jogador bem cansado e que Deus nos livre aí do Lichmanen, né rapaziada? Porque aí velho, tipo o DME ele tá custando mais, eu nem lembro cara, Eu acho que eu gastei 50k pra fazer o DME, o resto eu tinha tudo de forragem no time. Cadê? Lituânia? Não, não é Lituânia não cara, eu acho que é Finlândia. É Finlândia cara, a bandeira dele, de onde eu tirei Lituânia velho? Então vamos aqui no UF. Então vou pesquisar né, todas as bandeiras, todas as bandeiras aqui, as piores, A gente vai das piores das melhores, eu espero que esse vídeo aqui fique longo, Pra gente chegar nas melhores bandeiras né. Aqui Finlândia primeira, bora pesquisar, se for mano, o vídeo acaba aqui né, Eu espero que não, tá, não é finlandês porque só tem o Haradek no meu clube, Então Finlândia não é, outra nacionalidade ruim aí é Japão cara. Aqui velhos, ó, Japão, que aí tem o Nakata né, espero que não seja, bora pesquisar. Não é japonês tá, então não é o Nakata aí também, que é um jogador que não vale praticamente nada. Que mais que a gente tem aí de nacionalidades ruins cara, além do Japão mano. A gente tem a nacionalidade irlandês cara, que aí tem o Roy Keane né, então vamos pesquisar da Irlanda. Irlanda tá até aqui perto né, espero que não seja o Roy Keane, não é, não é irlandês. Aí agora a gente tem o Giggs, que é do País de Gales, que eu acho que não tem muita coisa do País de Gales não. Ah, tem o Ian Rush também mano, espero que não seja, pesquisei, não é do País de Gales. Agora a gente vai no Dinamarquês, que o Michel Laudrup, custando 88k, da Dinamarca. Da Dinamarca a gente tem Schmeichel também né cara. Tem a nacionalidade do Vidit aqui, que é a Sérvia. Bom, vamos aqui nos Dinamarquês, espero que não seja nenhum Dinamarquês né cara. Eu já tenho um goleiro, ufa não, eu já tenho um goleiro Aikon no meu time, então goleiro eu espero que não seja cara. E tem o Peter Cech né. Bom, agora a gente vai na bandeira da Sérvia cara, na bandeira da Sérvia, que tem o Vidit como eu falei ali, era zagueiro do Manchester United né. Ué, cadê? Aqui, Sérvia, pesquisei, não é da Sérvia. Agora eu acho que eu vou na bandeira do Cech cara. Não, mas repetido não pode ser, porque senão teria ficado trancado lá o Aikon né. Beleza, então caras, eu acho que agora a gente vai... Deixa eu ver se tem alguma outra bandeira aqui que não... Rússia, o Yashin da Rússia ou México? Não, a gente tem Nigéria também, vamos na Nigéria, vamos tentar. Se Deus quiser liberar a Nigéria, pra que não seja né. O Ocoxa. Nigéria aqui então, tá aberto, tá feita, não é nigeriano também. A gente tem o Croata e da Romênia aqui também, o Raj. Deixa eu ver, vamos no Croata. Croácia, que aí tem o Zucker né, 175k, espero que não seja ele cara. Não é, não é o Zucker. A gente tem agora aqui... Ah cara, da República Tcheca a gente até pode pesquisar, porque tem um Nedved. Bom, vamos na Romênia aqui agora, que eu espero que não seja o Raj né cara. Por favor. Não esqueçam de comentar também galera, aqui nesse vídeo, qual icon vocês tiraram. Bora pesquisar a Romênia, não é o Raj. Não é o Raj, let's go. Aí agora a gente tem aqui, Ucrânia né, o Chebchenko da Ucrânia. Espero que não seja o Chebchenko cara. Não, não é o Chebchenko. Bom, agora acho que eu vou de República Tcheca, que eu espero que não seja o Nedved cara. Pública Tcheca, pesquisei e... Ufa mano, que eu vi o Chebchenko ali né, mas eu já sabia que eu tinha ele e mais um cara. Eu pensei, meu Deus, será que é? Mas não é. Tá, então agora a gente vai... Tem o Stochikov aqui da Bulgária. Eu espero que não seja ele, ele custa 312k, mas eu espero que não seja o Stochikov. Bulgária. Pesquisei. E não é, não tem nenhum jogador da Bulgária no meu time. Caras, agora galera, eu acho que a gente vai... Ah, aqui ó. Costa do Marfim, galera. Eu espero que não seja o Pogba, Pogba, o Drogba, Costa do Marfim, pesquisei. Tá, não é o Drogba, tá aqui o Fufanay e o Sangaré. Agora a gente vai na Rússia. Eu espero que não seja o Yashin também. Rússia, pesquisei e não é o Yashin, beleza. Bom, agora eu acho que a gente vai para os argentinos, né, cara? Para os argentinos, hein? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter aqui. É argentino, velho. Vamos pesquisar argentino aqui? Ah, mano, tem o Larsson da Suécia, cara. Vamos na Suécia então, galera. Espero que não seja o Larsson, mano. Pesquisei. Não é o Larsson. Não é o Larsson. Vamos na Argentina, galera? O que que você... Deixa eu ver. Acho que eu vou na Argentina, rapaziada. Se for Argentina, que seja só o Maradona, cara. Fora isso, não me serve. Nem Maradona me serve, na verdade. Não é argentino. Não é argentino. Agora eu acho que eu vou, cara. Acho que não tem muita nacionalidade, assim, única. Espanhol, galera. Acho que espanhol agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mexicano. Eu não pesquisei mexicano ainda, né, rapaziada? Eu não pesquisei mexicano. Que eu espero que não seja nenhum mexicano, pelo amor de Deus. Não é mexicano. Não é mexicano. Eu vou agora nos espanhóis. Espanhol. Também espero que não seja jogador espanhol, cara. Pesquisei. Não é espanhol. O único espanhol que me serviria era o Butraguenho, né? E ainda assim, eu gosto de jogador com mais estrelas de drible no ataque. Argentino. Já pesquisei espanhol também. Galera, agora eu vou nos jogadores ingleses, tá? Eu vou nos ingleses agora. Eu já tirei um Gerrard, velho. Eu espero que não seja jogador inglês. A não ser que seja o Ferdinand. Aí até vai me servir. Vamos nos ingleses aqui. Aqui. Inglês. Tomara que não seja inglês, cara. Poderia ser um Cruyff, né? Já pensou? Inglaterra tem grandes chances de ser, porque tem muitos jogadores ingleses. Pesquisei. E... Não é inglês. Não é inglês. Agora eu vou nos... Italianos, galera. Eu vou nos jogadores italianos. A gente tem jogadores interessantes da Itália até. A gente tem o monstro do Maldini. A versão mid dele. Aqui a Itália já estava bem pertinho, porque eu estava na Inglaterra, né? Então vamos aí. Na Itália. Tem grandes chances. Tem muitos jogadores italianos. Pesquisei. E... Não é italiano, rapaziada. Caraca, velho. Galera, eu estou a fim de pesquisar brasileiros agora, tá? Porque se for brasileiro, tem grandes chances de ser bons jogadores. A não ser que venha um Rivaldo. Um Sócrates. Aí não vai servir, né? Então vamos no Brasilzão da massa. Brasilzão. Bora ver se vem algum Brazuca aí. Ronaldo Fenômeno, já pensou? Pesquisei. E... Cafu, mano. Cafu, rapaziada. Essa aqui é a carta... Baby dele, né? É a carta baby do Cafu, mano? Ou é a carta mid? Olha, mano. Não está ruim, né? Deixa eu ver aqui. Esse Cafu aqui dá para usar ele por muito tempo, rapaziada. Dá para usar por muito tempo. É a carta mid do Cafu ainda, vale. Respeita aqui. O que é isso? Um milhão. Um milhão a carta mid do Cafu, galera. Monstruoso, mano. Monstruoso. Está aí então, galera. O nosso Icon, né? Pena que não é repetível esse DM, senão eu faria novamente. Gastei 80... 50k, velho. O resto foi de forragem. Bários inegociáveis. Está bom demais. Poderia ser algum jogador melhor. Poderia, mas, mano, é um jogador de um milhão praticamente, né? Então deu muito bom. Espero que vocês tenham curtido essa caçada aqui. Tenham curtido o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Não esqueçam de deixar um comentário se vocês acham o quê? Foi um bom jogador? Se não foi, enfim... O comentário de vocês é sempre bem importante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, então. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!